Fala galera do YouTube, dia 32, uma surpresa legal, acabou fazendo com que eu faça esse vídeo aqui extraordinário. Se vocês olharem ali em cima do tronco, vocês vão ver que o exoesqueleto da minha maior fêmea está lá. E ontem, infelizmente eu não consegui fazer o flagra, mas eu vi ela dando um abraço com um macho e logo depois ela ficou quietinha em um canto até que os ovos descessem. E agora, se vocês podem reparar, ela está desse jeito aí, lotada de ovos. Está vendo? Só quer dizer que o aquário está saudável, ela está faminta, porque ela produziu esses ovos todos aí. Então ela está que está, só batendo as nadadeiras caudais, botando um pouco de oxigenação para os ovos e fazendo esses nados pelo aquário. É isso aí galera, o aquário está saudável, bem estabilizado. Temos aí, as plantas estão todas elas bem. Como eu falei, eu ia recolocar o nosso querido CO2, ele está lá borbulhando bem. Dei uma mudadinha na saída do filtro, porque estava indo todo o CO2 para baixo do musgo. Mas está, já está corrigido, tem um macho lá em cima do musgo de java, comendo as algas. E é isso aí rapaziada, o aquário está super bem, se desenvolvendo aí. Com 32 dias, essa surpresa legal. Abraço e até o próximo vídeo.